Olá galera, tudo bem? Vou tocar aqui um pequeno trecho de um prelúdio que eu fiz para o gênio Ludwig von Beethoven Prelúdio para Beethoven Vou tocar um trecho porque esse prelúdio dura de 9 a 10 minutos Então estou estudando ele por etapa Vou tocar aqui um trechinho para vocês em breve estarei postando ele completo Prelúdio 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 Amém.